Faltam poucos dias para fevereiro chegar e milhares de homens de todo o país se preparam para a Romaria do Terço dos Homens ao Santuário Nacional de Aparecida. A devoção mariana não se restringe apenas ao encontro, mas acontece na vida cotidiana. Terço na mão e um cântico de louvor a Deus. Desde 2017, esses homens do interior paulista expressam o seu amor pela Virgem Maria. O Terço dos Homens para mim é um momento muito importante, porque eu sinto que aqui a gente está também, além do Terço, a gente também contempla o Evangelho do dia e a gente vê que é um momento muito bom de evangelização e eu me sinto muito contente poder estar rezando esse Terço. Olhar atento para beber da graça de Deus através do Terço Mariano. Este é um grupo do Terço dos Homens que se reúne toda terça-feira para rezar, pedir e agradecer. Apesar da propagação do movimento do Terço dos Homens no Brasil, Frei Samuel explica que a prática é voltada para todos os cristãos. Quando a gente vê homens vindo celebrar, a gente vê que na verdade a igreja é aberta a todos. Às vezes os homens ficam com um pouco de vergonha, nossa vou rezar o Terço, porque a gente já via só as nossas mães, só as nossas avós, mas o Terço é uma oração da igreja, uma oração para todos. Ele também conta como a oração aproxima o humano do sagrado. E é interessante que o Terço dos Homens às vezes também é a porta de entrada para muitos homens que ficaram muito tempo fora da igreja para retornar a esse convívio da igreja. Então eu fico muito feliz em participar desse movimento aqui com esses homens no Terço dos Homens e até faço um apelo para os homens que vão assistir que não tenham vergonha de rezar o Terço, porque Nossa Senhora derrama graça sobre todos nós. Para alguns, o compromisso é levado a sério. Seu Aurélio, por exemplo, não pede a oração semanal do Terço. Entende que a fé alimenta a alma. É difícil eu faltar aqui porque me dói. Eu tenho que vir mesmo. Porque é muito bom a gente ter fé e precisar trabalhar no reino de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora é a hora de nossa morte.